Muito se fala da falta de novidades no modo carreira e no Pro Clubs do FIFA 19, galera, mas o modo carreira que a gente fala geralmente é o treinador, agora há um modo de jogo que é mais esquecido ainda do que esses dois, cara, e é o modo carreira jogador, vocês podem ver aqui no game, velho, carreira de jogador, é um dos modos de jogo mais legal, na minha opinião, porque você cria o seu próprio craque e vai ter a sua carreira, tá ligado? E eu vou mostrar aqui, galera, pra vocês que no FIFA 19 não há nada de novo, nada, zero de novo, tá ligado? Fora essa mudança nessa tela aqui, mas isso aqui vale pra todo game, né, quando vai começar também um modo carreira normal, uma partida e tal, enfim, a gente coloca avançar e vocês vão ver que o modo carreira jogador é igual ao do FIFA 18, galera, mas pior do que isso, eu fiquei pensando, não, 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 eu já vi isso faz tempo, não só no FIFA 18, é igual ao FIFA 17, e é igual ao FIFA 16, e é igual ao FIFA 15, E eu gostaria de estar brincando, mas eu não tô, é igual ao FIFA 14, galera, é igual ao FIFA 14, eu vou mostrar tela por tela aqui, vale pra vocês verem, primeiro, essa parte de criação do personagem, é claro que muda algumas coisas, muda a cor do menu e tal, mas se vocês forem ver, é igual ao FIFA 14, eu vou botar aí na tela sempre, vou tá falando aqui, botando imagens na tela pra vocês verem a comparação, beleza? Não muda nada, são as mesmas opções, as coisas são apresentadas da mesma forma aqui em uma lista bem simples, tá ligado? Não tem nada de novo, e você basicamente, enfim, cria o jogador igual criava no FIFA 14, vou dar avançar aqui, e chegando aqui na carreira, galera, a gente pode ver que a primeira coisa é que nada mudou, não tem nenhuma opção nova, vocês podem ver mensagens, relatório do elenco, notas do elenco, êxitos, tudo exatamente igual já era, beleza? E uma coisa que, enfim, tem essas animaçõezinhas novas aqui, mas também vale pro modo carreira treinador, né, e não é lá grande coisa, não muda o jogo, né, é só uma parte visual, se a gente for aqui em editar crack, vocês vão ver que é exatamente a mesma tela que a gente acabou de acessar pra criar o jogador, né, e vocês podem ver também, cara, que é triste ver que o The Journey tem essa parte aqui tão da hora, tão bonita, tão bem feita, e o modo carreira jogador, em vez de ele simplesmente aplicar o que é feito no The Journey, eles deixam igual ao FIFA 14, cara, Então é muito triste, aqui não tem novidade nenhuma, e aí chegamos na parte de objetivos, cara, e os objetivos tão exatamente iguais, eles eram, desde o FIFA 14, até a parte de apresentação dos objetivos na tela, é igual, muda um pouquinho as cores, um detalhezinho aqui, é colar, mas é igual, e a gente pode fazer mais uma vez a comparação com o The Journey, pra ver como os objetivos são apresentados de uma forma diferente, como eles são mais criativos, em vez de sempre, D5 assistências, finalização, conversão de finalização de 10%, e coisas do tipo, no The Journey é muito mais da hora, mais bonito, desbloqueia recompensas diretamente, tá ligado, e você tem mais vontade de conseguir os objetivos, porque aqui, se você consegue ou não consegue, basicamente não muda grande coisa, e essas barrinhas aí são tudo coisas das antigas, desde o FIFA 14 tá igual, então sinceramente, dá pouca motivação pra você ficar correndo atrás dos objetivos com o seu jogador. Vamos pro próximo então, relatório do elenco, olha aí galera, olha aí, isso aqui, mano, quem jogou o FIFA 14 sabe, inclusive vai aparecer sempre na tela aí, vai tá aparecendo agora mesmo, a comparação com o FIFA 14, eu gostaria de tá brincando, mas não tô exatamente igual, exatamente igual galera, e vocês podem ver que o FIFA, modo carreira treinador, desde o FIFA 18, mudou isso aqui completamente, se a gente vai em relatório do elenco, no modo carreira treinador, é apresentado de uma forma totalmente diferente hoje em dia, né, uma lista mais bonita, com o jogador aparecendo do lado direito, uma forma mais fácil de mexer ali, de interagir com o jogador, ele tem as opções pra fazer as coisas com ele, tá ligado, mas aqui não, aqui é esse menu aqui, que é exatamente igual o do FIFA 14, e é assim, ri pra não chorar, né. Vamos pra notas do elenco? Isso aqui não é tão importante, mas, enfim, mesma coisa, exatamente igual ao FIFA 14, ao FIFA de 5 anos atrás, não, não tô falando do FIFA 18, 17, é de 5 anos atrás, tá, exatamente a mesma coisa. Resumo da carreira, opa, será que aqui eles não poderiam mudar um pouquinho? Não poderiam botar as imagens dos troféus, organizar de uma forma diferente? Não, continua essa mesma lista aí, que parece uma lista do Excel, cara, uma coisa mal feita, igualzinho ao FIFA 14, eu não canso de repetir isso aí. E os êxitos? Ah, aqui certamente eles poderiam mudar alguma coisa, né, não, não poderiam, continua a mesma coisa, exatamente igual, a forma de apresentação dos êxitos é exatamente igual, mesmo menu antigo, velho e, né, com essa cara de coisa que não é atualizada nunca, triste, velho, triste, é a mesma coisa, exatamente, você jogar o modo carreira de jogador no FIFA 14 e no FIFA 19, é praticamente a mesma experiência. Também tem outros menus que continuam a mesma coisa também, estatísticas de times aqui, essa lista do Excel, né, coisa horrorosa, mal feita, mas beleza. E também pra não dizer que eu não elogio as coisas boas do game, beleza, tem uma coisa, pelo menos, que eles mudaram que eu consegui ver, que agora está muito melhor. Estamos fora da janela de transferências, podem ver, tô aqui dia 12 de setembro, beleza, e se eu pedir pra ser transferido, como eu pedi e vim uma proposta, como chegou pra mim, velho, olha só o que acontece, eu aceitei a proposta do Feirense e ele diz aqui, sua transferência vai acontecer assim que a próxima janela de transferências abrir, porque antes, ele simplesmente se transferia na hora, velho, você não importava quando você estava no ano, poderia estar fora da janela de transferências, você aceitava o contrato, aceitava a transferência e ele ia na hora pro outro clube, o que era bastante podre, na minha opinião, e mal feito, mas dessa vez eles corrigiram pelo menos isso, né. E as mensagens que chegam pra gente aqui são basicamente as mesmas também, galera, e o que eu quero dizer é que assim, é claro que é um modo de jogo legalzinho, mas não tem nada pra fazer, sabe, praticamente, você edita o seu jogador, joga a partida, edita o seu jogador, joga a partida, não tem nada diferente, é claro que eu não quero que eles façam um The Journey 2, porque seria impossível, tem cutscenes pra fazer, tem uma história pra bolar e isso não teria como fazer no modo de carreira jogador, mas tem tantas coisas que daria pra aproveitar de lá, que eles não aproveitam, como os novos menus, a personalização do jogador, os objetivos, também aquelas negócios das redes sociais que, bom, não é lá grande coisa, mas seria uma adição legal, sabe, aqui tá a mesma coisa do FIFA 18, do FIFA 17, do 16, do 15 e do 14, cara, e isso é bastante frustrante pra quem gosta desse modo de jogo e muita gente acaba indo para o rumo ao estrelato do PES, que lá parece que o negócio é mais bem feito, tem mais opções e é atualizado, né, então a gente fica triste e eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo que é, na verdade, uma review bem rápida do modo carreira jogador no FIFA 19 pra mostrar que não teve atualização nenhuma, praticamente, não teve nenhuma novidade, não teve nada de novo que seja bom, beleza? É muito triste, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram, por favor, deixa o like que ajuda a divulgar o vídeo e o canal e a gente se vê na próxima, até lá, falou!